Um beijo pro pessoal da SA Acessórios, que mandou, né, esses acessórios lindos, esse meu brinco de cascata, olha, com pontos de luz, o meu anel também maravilhoso, o meu ponto de luz aqui, que vem casando pra ver muito, mas ele é lindo, ó, gente. Tá todo um charme. Nesse look babadeiro, né, que fez sucesso, Rafael, né, que me deixa toda linda hoje é a Clutes Moda.